E hoje estamos aqui junto com meu irmão, né? Fala pessoal, beleza? Sim, decidimos voltar com o canal porque... tá tendo... que a gente decidiu voltar mesmo, sei lá. Mas hoje... agora vamos... PVP, né? No Legends. Coisa que o jogo tá ficando bem tolo. É a Vemaria. Nossa, eu devia ter colocado meu Veditos em casa. Sente o bode aqui. Nossa, o cara levou a Vados. Que bosta. Onde ele fez? Não, eu falei que bosta porque eu tô ferrado porque a Vados cobrou a vida do time todo. É, mas não é não. Enfim, hipocrisia. Ah, cadê essa carta dos infernos? Não. Essa carta dos infernos? Não, mano. Meu Deus, que medit... O dano que isso dá, Pedro. O dano que isso dá é engraçado. O dano é pouco, Pedro. O dano é pouco, viu? O dano é pouco. É, o dano é bem pouquinho. Eu tô com nada de encargo. Nossa, mas esse Bills aí não vai morrer nunca. Quando vai morrer? Opa! Acho que tomou um crítico, hein? Tirou muita vida do Bills. F Bills. Não! Ô, droga! Não Segura essa lapada Eu não sou Não Então Pedro Eu vou dizer algo Super importante Ah não Não, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível de novo comigo Que eu vou apelar agora Espera aí Por que você estava parado Não sei Eu vou fazer uma coisa Muito importante Ah tá Com essa parte aqui Não Não é lípida É dessa parte Não Tá vendo Esse sussi aqui Pedro Sussi Mano Sem cai Cinco Vem Sem cai Cinco Peguei Nem Nem peguei Que bosta Não tem o seu Meu Deus Meu Deus Tá morrendo lá Também Você não desviou Ai meu Deus Meu Deus Do céu Mano Esses caras Têm uma bosta Já quase perde Já quase perdeu Os pulmões E olha Não Não Cara Que cringe Ah não 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 Peguei Na trollagem Do mar Eu sei Eu sei Que você vai dar um cover change Sabia Que tu ia dar um Meter um cover change Na minha boca Não Não Deixe Cover change Nossa Mas Lipe É Ficou dita Eu tenho Cartas Jogando muito mal Duas Cartas Verdes Pedro E uma Ult Tô Se preocupa Não Lipe Troca Troca Não tô viva Ai que eu fiz Consegui fazer a troca Tuca Só na mão cá Cabe 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 Não Não Eu não vi a carta Ah não Filha da mãe Então né Eu acho que a gente ganhou Essa Filha da mãe Ganhou Pesso Você está De louco Vou jogar Agora que eu tô muito animado Vai logo Pode rolar Pode dizer uma coisa Moçolos Mano Quando eu pausa E cai dele Do meu vedito Né Blue Claramente Ai que maravilha Que vai ser Por que você sempre tá levando Dois amarelos Cara A questão é Não é porque eu tô levando Dois amarelos Porque eu quero levar Amarelos Então leva um Tim Amaril Um Tim Amarilho Não tô levando Nem Dois vermelhos Não se preocupe E um Verde Bom Primeira fase da troca O cara tira logo Uma carta roubada Sabe qual é o nome dela? Última de cards Não Filha da mãe Ele usou a carta não Não se usa Custa mesmo E agora Que eu faço Com o bem brabo Não Tira um pontinho Não Nem fiz Não Não vai conseguir Isso não Não É agora Mudou Não A batalha de função É todo Minha gente Fusion Wiser Não 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 Eles vão dar R e R O filho da mãe vai mandar R e R Cara, tô usando esse vídeo pra tudo Fim da mãe, cara Se você tem mui, você pode usá-lo Mui sempre dá umas ruins Eu acho O quê? Não Mui É que mui, minha gente Não, não sobreviveu Tem nenhum ráser Carta verde Essas boboas estão cagadas ali Você poderia mudar pro Gucu Cara, mano Não A troca do que o cara faz Ah, mano R e R Ah, mano R e R Não, mano R e R, cara Sério, mano R e R, mano Que droga O bicho tava confundido Isso prova que agora é venido Que sola gordita Não, peraí Então agora eu vou Eu vou apelar de verdade Pro meu melhor time Ok, né Peraí Seu melhor time? Não Não, 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 não Pera, pera Peraí Nossa, ele colocou o time Pra PVP Ai, meu Deus do céu 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 O time pra PVP Eu só uso ele pra PVP Tá bom Tá bom Eu coloquei aqui Sabe? Pai, Pai Vai Tá bom Agora não acertou a ordem Mas eu sabia que você ia colocar os robás de primeira Então eu não coloquei Coloquei logo o meu favorito Nossa Não, meu favorito Não Meu 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 favorito Meu favorito Meu favorito é o Goku O meu favorito é o Goku O meu favorito é o Goku O cara dele tem noite de quatro Mais uma vez Serte carta S Sete, mano Esse cara não tem nem convertinde, mano Se ele tiver, mano, vai ser top O cara vai trocar, mano Ah, mano, lá vai, velho Não, nesse cara eu vou trocar muito Pro Goku Sabe? Ah, não Foi o Broly Por um pouco de vidro, né? Agora entra o ADM Ah, não Que merda que eu fiz? Isso Certeza que foi isso? Certeza que foi isso? Não Tô falando outra coisa Eu prefiro isso aqui ficar meu pedido Ah, mano, ainda vi que não ficaram a gente em mente Tô a prova I survive a man La caca La caca Mata Matou, vem matar Mata Mata com pouca vida Não vai matar Olha o daninho Olha o daninho do tápio Olha o daninho do tápio Muito apressado Eu gostei de você não Não Toma Tá todo mundo com a merda de uma vida Menos o mui Menos o mui Menos o mui, né, gente? Mas o mui não vai solar o Broly E se solar, mano, boa sorte Mas não vai solar o Broly É, se não vai solar o Broly Lembra que a gente vai fazer seu Broly com 25k de vida? Apressado demais Ah, cara, vai se ferrar, velho Mano, esse merda não dá covert change Bosta de personagem não dá covert change E agora? E agora? Não É o Bicu de Draclar Mate, mata de uma vez Finalmente o cara pensou em a coca Finalmente, né, Pedro? Você resolveu me matar É, Clique Esse é aquele time Não é preparado Não é para pvp Esse é meu time Mais de pvp Quê? Aqueles outros times Não são de pvp Tá, vamos uma última Para encerrar o vídeo Logo depois Que esse vídeo deve estar ficando longo Deve estar mesmo Mas também Ai, meu Deus do céu, cara Nossa Esse merda também Esse Vegeta aqui Mano, ele dá zenkai E não dá covert change Super, ultra, mega top Mano, você deixou tudo no máximo Se não já deixou no máximo O tap Eu ia dar Mano Aí que esse time de shimmy Que eu tô usando Ele é muito top Tem muito dano Correto Só se prepara Que se eu fazer mais 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 Space Time Rush Eu vou dar zenkai No Goku O Goku O Goku Vai estar zenkai Bom Space Time Rush Não entendi Mas ok Não entendi O que você quis dizer Com fazer Space Time Rush É que lá no Space Time Rush Tem Cara, olha o dano Que esse mid dá Velho Olha o dano É, agora tem É Os bagulhos Esse mid do do Sega Black aqui É meio ruim Oxi Ah, mano Essa carta ruim Mano Essa carta aí Anticonvertende É uma bosta Velho Nossa Liv Adivinha Não 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 Meu Deus Como que eu fiz isso? Ah, só combate Não, acertei Como que eu tô com Kubui? Outro Kubui Não Outra coisa que eu quis falar É Por que raios Eu fiquei Com Eu fiquei perdendo vida Ah, sei lá Não 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 Mata Liv Ah Aceitei Tem Doisinho Que vida Moleque Tá brabo Tá brabo Tá brabo Tá brabo Esses caras não morrem Tá muito brabo Esses caras não morrem Tô gostando Tô gostando Não Errei Como assim RR Ah Rosy Rush O Broly não irá sobreviver O RR Droga Não Go Go Então Caralho Tá Achou mesmo Ah Um Neque Muito bom Que bosta Que eu fiz Mano Perdeu A Nem Nem vale Tanta Saúde Assim Se ele é F Mas Bull F Dele Sei lá Mano Não Acho Top Não Eu acho Uma Merda Droga Ele vai Morrer Ele vai Morrer Ah Não Mas Liber Olha Olha Liber 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 Isso Foi Liber Ah Mano Vai Escapar Liber O Broly Meio Estou De Nando Ah Caralho Não O Broly Meio 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 Não Vigita Seu Lixo Do Pó Não Velho Como Que Os Caras Têm Coragem De Azenkai Nele Velho Eu Achei Uma Bossa Por Não Dar Covert End Mano Nossa Uma Merda Legend Air Personagem Que Não Tem Covert End Eu Vou Falar A Verdade Eu Não Sei Como Que Os Caras Têm Coragem De Azenkai Nesse Vedita Não Tem Convert Se Tiver Convert End Não Sei Como Porque Eu Nunca Testo Algo Na Minha Vida Né Porque Eu Deu Preguiça Mas Como Que Os Caras Têm Coragem De Azenkai Não Sei Ele É Forte Mas Mano Convert End De Ele Não Tem É Uma Mostra Ele Pode Ter Convert De Alguma Coisa Ele Pode Ter Sei Lá O Que Como Que Os Caras Têm Coragem De Azenkai Eu Não Sei É Sério Tem Mais Segura Azenkai Num Personagem Moda Da V Um Hiro Se Tivesse Né Eu Iria Ter Coragem De Azenkai Num Hiro Do Que Azenkai Num Cara Que Nem Tem Convert End Olívia A Última Tá Ficando Longo Espero Vocês Tão Gostado Eu Recomendo Você Não Dar Azenkai Nesse Merda Não Porque Sinceramente Do Fato De Você Não Conseguir Dar Convert End Pra Acabar Com A raça Do Cara Uma Bosta Mas Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve No canal Desculpa Por ter falado Mal Desse Vegeta Da Saga Black Porque Ele é Uma Bosta Não Tem Tem Convert End Enfim Galera Falou Até o Próximo Vídeo Próximo